A escola Cândido Portinari aqui no município de Rolim de Moura é uma escola que é destaque pelo trabalho que ela desenvolve com os alunos aqui no município. É uma escola hoje período integral e que vem trazendo uma qualidade de ensino para quem faz parte da escola. Hoje a gente vai conhecer um pouco mais da escola, até mesmo para quem está em casa acompanhando a programação possa conhecer o trabalho que é desenvolvido aqui e o porquê do sucesso da escola no município de Rolim de Moura. A gente vai conversar com o professor Eli, que vai explicar um pouco mais para você. A escola Tempo Integral, na realidade a escola Cândido Portinari, é uma das três melhores escolas, melhores idebes do estado de Rondônia. Então veja só, é uma escola que trabalha a questão integralizada, o ensino é integralizado. Além da questão de integral, que pensa que integral é só ficar o dia todo na escola. E na realidade, o que é o integral? É integralizar o conhecimento. Por quê? Nós trabalhamos exatamente para fazer com que o estudante consiga realizar o seu projeto de vida. Qual o projeto de vida do estudante? Ele vai vir à escola, a escola vai tentar trabalhar com ele toda a estrutura pedagógica, para que ele saia daqui concretizando os sonhos que ele tem. O aluno, ele vem para cá, na verdade, ele passa o dia aqui, mas enfim, ele não fica somente na sala de aula. Ele tem várias disciplinas durante o dia. Explica para a gente um pouco mais também sobre isso, professor. O estudante vai chegar aqui às 7h30 da manhã. Ele vem à escola, tem um lanche especial para ele quando ele chega. E aí ele vai começar a trabalhar, nós vamos trabalhar com ele as disciplinas normais, da base nacional comum e da base nacional diversificadas. Ou seja, ele vai chegar aqui, ele vai estudar todo o conteúdo que, oramente, estuda em uma escola real, assim, tradicional, digamos. Só que tem um diferencial. Porque ele vai ficar o dia inteiro na escola e só os conteúdos não seriam suficientes. Então, a escola trabalha toda a base nacional diversificada, além dos projetos que são trabalhadas. O aluno vai chegar aqui às 7h30, como eu disse, ele vai ter um intervalo e depois ele tem as aulas e ele tem o almoço. Ele almoça meio-dia até 1h20 da tarde. Ele é o horário de almoço. Tem os clubes que eles vão participar, tem toda a estrutura para que ele possa participar de eletivas, de atividades pedagógicas. Na parte da tarde, ele continua tendo atividades. Além dos clubes, ele tem gincana, ele tem atividades pedagógicas, ele tem um projeto de vida, como eu já disse para você. E também tem um estudo orientado. Ou seja, o estudante, ele vai ser orientado o tempo todo. E às 17h, finaliza. Nós recepcionamos o estudante aqui, ele passa o dia todo conosco, nós passamos o dia todo com eles também. Estamos aqui o dia todo. Esse estudante e conosco, nós vamos trabalhar toda a estrutura pedagógica do conviver, do aprender, do saber. E assim ele vai entender que ele está aqui para uma missão, um objetivo, que é realizar o projeto de vida dele. Hoje, praticamente, a escola tem quantos alunos? Olha, aproximadamente hoje, mais cerca de 220 alunos, provavelmente, né? Estão participando aqui na escola. Tem outros que estão estudando ainda virtual, não retornaram. Mas assim, a meta é nós atingirmos uma maior quantidade de estudantes, né? Por quê? Porque assim nós vamos contemplar a possibilidade de trabalhar a estrutura pedagógica para que ele conheça a escola, o sistema de ensino e assim garanta o seu futuro. Pessoal, para fazer parte, né? Para vir para cá estudar, o que é que precisa? Para ele vir para cá estudar, fazer parte também da turma aqui? Simples. É querer e vir. Simples assim. Perúdo de matrícula, vai na escola onde ele estuda, pega a declaração, vem com os pais responsáveis, chega aqui, quero estudar na escola Cândido, Portinari. Vem e faz a matrícula. Pronto, está matriculado. O contato que eles vão ter aqui, o primeiro contato são os estudantes. Eles vão recepcionar os outros demais, os veteranos, que nós chamamos aqui, e ficarão uma semana com eles. Trabalhando toda a estrutura do conviver, dos pilares da educação integral. Esse trabalho vai ser feito e posterior a esse trabalho, aí sim, eles já vão conhecer a estrutura, vão ser apresentado à escola e nós começaremos a trabalhar com toda a estrutura pedagógica, administrativa, que precise, e incentivando a ele para que ele possa desenvolver o projeto de vida. Qual é a vocação do estudante? Então vamos trabalhar para que ele desenvolva e consiga atingir o objetivo dele. Quando ele determina e ele identifica o objetivo dele, a escola vai começar a trabalhar com isso. A escola vai ter toda a estrutura para fazer com que ele desenvolva essa habilidade, para que ele possa, então, atingir o seu projeto de vida. Pessoal, só que para ter esse sucesso todo, não depende somente dos alunos. Tem que ter uma equipe por trás, trabalhando, enfim, criando materiais para que o aluno também tenha sucesso. Isso depende de vocês. Sim, olha, nós temos aqui, vocês estão vendo uma sala, um laboratório de biologia, um laboratório de ciências, um laboratório de matemática, nós temos também, um laboratório de física, de informática, minha biblioteca ampla também. Além dos ambientes da escola, um refeitório, onde os próprios alunos, eles podem opinar que tipo de alimento quer comer. Todos os professores são gabaritados, profissionais, a equipe pedagógica, a equipe administrativa, empenhada para o mesmo objetivo, fazer com que o estudante consiga sair daqui com uma estrutura para que no pós-médio ele tenha uma estrutura para conseguir um bom emprego e continuar também o seu projeto de vida na questão pedagógica e acadêmica. A escola visa o acadêmico e visa também o profissional. Todas as disciplinas que nós trabalhamos favorecem para que ele possa conquistar o projeto de vida dele. Professor, então agora para quem está em casa, quando que começam essas matrículas? A matrícula começa agora em janeiro, as matrículas começam dia 5 e vai até o dia 12. Ah, mas só esse período? Não, não. Pode vir antes? Tem problema. Ah, eu quero ir antes do dia 5. Pode ser feita a matrícula? Pode, não tem problema. Ah, depois? Também estamos abertos para isso. Mas do dia 5 ao dia 12 é o período efetivo onde a escola vai estar atendendo você que quer estudar aqui no Cândido Portinari. Eu sei que você tem um sonho, você tem um projeto de vida e você quer realizar. Venha para o Cândido, porque aqui tem uma equipe pedagógica eficaz que vai fazer você conquistar o seu projeto de vida. Bom, como você está acompanhando em casa, você conheceu um pouco mais da escola Cândido Portinari, né? Através do professor Eli, que trouxe esse depoimento, esse conhecimento do que é a escola. Agora a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta trazendo para você mais informações. Só que agora a gente vai conversar com um aluno, um estudante aqui da escola, que vai falar um pouco mais de como é para ela fazer parte da educação aqui no Cândido Portinari. Até já. Tchau.